Olá pessoal, olá minha pessoa, hoje vai ser meu primeiro vídeo de The Sims Free Play Eu já tô quase, acho que, eu já passei da minha filha, desculpe, e já enterrei o Hacker, 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 Hacker Então, vamos jogar aqui o The Sims É, então vamos lá Tô gravando É porque, mas é aqui, gente Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caramba. 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 O que é isso? 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 O que é isso?